A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. 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 Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Querido irmão, querida irmã, a igreja celebra nesse dia 31 de maio a festa da visitação de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem notícia da gravidez de sua prima Isabel. Não fica em sua casa, quem sabe curtindo os dons que agora lhe são oferecidos, mas sai de si mesmo. É bonito quando o Papa fala da igreja em saída, pensar que Nossa Senhora sai sempre de si mesma, vai ao encontro dos outros, vai à casa de Isabel para servir, para fazer o bem. Passou aqueles três meses até o nascimento do menino, certamente nas lides domésticas, cuidando das coisas junto com Isabel, com simplicidade. Fazendo as coisas mais corriqueiras da vida, mas de uma forma extraordinária. Visitar, sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros. Essa é a proposta que faço para nós vivermos a palavra de Deus no dia de hoje. É a palavra de vida eterna.